Aleluia! Glória a Deus! Por tua morte lá na cruz Jesus te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir a sua presença Pela total certeza de tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir sua unção Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez então adorarei Te adorarei Te adorarei Ninguém vai me calar Ninguém vai me calar Te adorarei Aleluia Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Te adorarei Então adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei Aleluia Sou adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez então adorarei Ninguém vai me calar Ninguém vai me calar Te adorarei E ainda que tirar Em minha vida Quando chegar Aí do céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei E ainda que tirar Em minha vida Quando chegar Aí do céu Te adorarei Te adorarei Aleluia! Quando chegar aí no céu Te adorarei Quando chegar aí no céu Aleluia! Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí Aleluia! Te adorarei Quando chegar a ilusão, aleluias. Aleluias, glórias a Deus. Santo, santo é o Senhor, recebe a nossa adoração. Aleluias. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez, uma edição de vídeos. Eu quero agradecer a todos aí pelas inscrições, por vocês estarem ajudando no crescimento da família. Maricela Espaço Violão e Música, todos os likes, comentário, compartilhamento, o apoio nas lives que eu tenho feito aí também. Meu muito obrigado. Eu sou eternamente grata ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, colocando pessoas como vocês, que acreditam no nosso ministério e que estão aí nos ajudando a gente caminhar de fé em fé, em glória em glória. Estamos trazendo aí, abrindo essa edição com uma canção maravilhosa, que tem muito a ver comigo, que tem muito a ver com você, que adora o Senhor. Ainda que tirarem nossa vida, nós vamos adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Está em nosso DNA a adoração do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus está conosco. E se Ele está conosco, nada vai nos impedir de adorarmos ao Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos lá para o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Mas, desde já, antes de começarmos essa aula, já quero te pedir para não deixar de curtir o nosso vídeo. Já compartilha, porque mesmo que você vá compartilhar para uma pessoa que não toca violão, mas ela vai ser edificada com essa canção e eu creio que a unção que está sobre a minha vida vai ser transferida para essa pessoa que vai estar recebendo essa ferramenta. Compartilha, já coloca um comentário. Se não é um inscrito, já se inscreva de antemão. Vamos lá para o vídeo. Em nome de Jesus. A sequência dos acordes na introdução, eu uso Dó maior, Fá com baixo em Dó, Lá menor, Sol com quarta, Sol maior, logo em seguida o Lá menor novamente, depois o Sol com quarta novamente, depois eu uso Sol sustenido com o diminuto, que é esse acorde aqui, e depois o Lá menor para começar a música. Lembrando que essa aula não é uma aula simplificada, pelo menos assim, na parte da introdução ela não está bem simplificada, mas caso vocês precisem de uma aula simplificada, é só vocês resumir na introdução, tirar esses acordes com quarta, esses acordes com baixo, e no decorrer do corpo da música, eu vou estar dando a opção de quem quiser tocar essa canção simplificada. Mas caso vocês queiram simplificar, é só uso Dó maior, uso o Fá, Lá menor, Sol e vai para o Lá menor para começar a canção, no caso de ser uma cifra simplificada. Deixa eu mostrar para vocês como vocês vão gerenciar o ritmo e a base harmônica da introdução em todo o decorrer da canção. Vamos lá. Como essa canção é teclado, a gente está transcrevendo para o violão, deixa eu afastar um pouquinho para não ficar embaçado, porque eu estou gravando com a câmera, né, graças a Deus. Tripleto aqui posicionado. A introdução dela, o iniciozinho da canção, até chegar naquela parte que tem todo o peso, que é o refrão, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei, ela não tem muito peso de ritmo. Então, eu fiquei só praticamente fazendo isso aqui, ó. Ó. Então, vamos lá. Introdução. Três, dois, um, Dó. Fá com baixo em Dó. Ó. Só descendo e subindo. Lá menor. Parei para cima, Sol com quarta. Sol maior. Lembrando que o Sol com quarta vai ser só Sol com quarta e ataca rápido para o Sol maior. Isso aqui é o Sol maior, porque eu já estou fazendo aqui o formato do Sol com quarta, então para mim já é mais rápido eu já formar o Sol nesse formato aqui, ó. Mas é Sol também, tá bom? Mesma coisa que eu fizesse assim. Depois eu vou Lá menor novamente, Sol com quarta novamente. Esse Sol com quarta eu não vou jogar o Sol agora, eu vou manter o Sol e vou atacar para esse acorde aqui, que é o Sol sustenido com o diminuto. E Lá menor. Aí eu vou começar a música no mesmo compasso de ritmo, ó. Pôr tua morte lá na cruz, ó. Jesus te adorarei. Vocês estão percebendo como que eu estou gerenciando? Tem vários comentários ao longo dos últimos seis meses dos vídeos que eu postei aula, pessoas pedindo para postar essa canção, Adorarei, da Fabiana Anastácio, e eu observei que não tem a aula detalhada em violão nela. Aí a gente elaborou essa cifra dentro do meu ponto de vista, mas eu espero que possa abençoar vocês. Vamos lá dar continuidade. Aí eu tô lá. Jesus te adorarei. Pelo sangue derramado. Sol com baixa em si. Pelo véu que foi. Aí paro para cima, Fá maior. Rasgado. Te adorarei. Aí esse Adorarei, a gente tem aí uma sequência, um intervalo. É Dó, vai tocar novamente o Dó, Sol com baixa em si e Lá menor. Então vai ser assim. Dó, Sol, Dó, Sol, Lá menor. Ok? Então a gente vai fazer isso aqui. Quando ela já tá no Fá, ela já ataca, né? Está poder soltar minha voz e te louvar, por sentir a sua presença. Novamente o Sol com baixa em si, ó. Pela total certeza de sua existência, Fá, te adorarei. Aí agora já entra o Bec na canção original, né? Aí vai ser a mesma sequência. Dó, Sol, Lá menor. Ok? O teu grande amor, que não... Esse não tem fim. Aí o acorde é Dó com baixo em Sol. Seria esse acorde aqui, ó. Dó com baixo em Sol. Ou o próprio Dó, tá? Eu vou usar nessa parte aqui. Não tem fim. Aí o Adorarei, eu vou pro Sol. Adorarei. É, esse Adorarei aí, ela dá uma oscilada, como se fosse falar o E, mais duas vezes, né? Então a primeira vez que ela dá a oscilada, estica o E, eu vou usar o Sol sustenido com o diminuto. Que aí você acorda aqui. Ela tá lá. É. Não tem fim, te adorarei Ó, ela taca o sol sustenido com o diminuto Não pode esquecer que o último E você já tem que estar no Lá menor Por me inspirar na letra da canção Esse canção aí, Fá com baixo em Lá, mas pode-se usar o próprio Fá, tá? Mas o acorde correto é o Fá com baixo em Lá Por cantar agora e sentir só Aí volta pro Dó com baixo em Sol, novamente Ou usa o próprio Sol, tá? Deixa eu só me perdi aqui, tá? Esse adorarei já volta pro Sol Só que nesse adorarei aí, logo no iniciozinho da canção A gente já dá mais ou menos uma identificada que o ritmo vai mudar Ou seja, ele vai entrar com um pouco mais de peso Então eu vou fazer esse pedaço um pouquinho direto Pra vocês entenderem como é que a gente vai fazer Inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir só um som Te adorarei Receberam? Te adorarei Agora o ritmo, o refrão Adorarei Aí esse ritmo vocês vão usar isso aqui Duas pra baixo Esse ritmo já é bem popular na internet E nas nossas práticas, né? Duas pra baixo Um, dois, três, quatro Pra cima Cinco, seis pra baixo Um, dois, três, quatro Cinco, seis Aí eu vou entrar Te adorarei Senhor Sol Fui chamar Ré menor Esse adorador Eu tô entrando no Ré menor Te adorarei Sou adorador Já saio do Ré menor E já ataco pro Fá Então vai fazer isso aqui É, fui chamada pra adorar Então adorarei Gravar vídeo de dia O ruim é isso, né? E graças a Deus Tá bem fresquinho aqui no estado do Rio Por isso que eu tô conseguindo gravar Tô aproveitando esse momento Pra gente tá gravando E... Mas assim É uma moto que passa É um carro que passa É o cachorro do vizinho que tá latindo, né? Aí a gente tem um pouquinho O vídeo comprometido Mas vamos continuar O importante aqui É que vocês consigam ouvir o áudio É a qualidade da imagem esteja boa, né? Mas a gente precisa Precisa que vocês tenham um pouquinho de compreensão Com esses fatores, né? Os barulhos A gente não tem um estúdio ainda Mas o importante é que estamos aqui Pra adorar o nosso Deus Aí, estamos lá Estamos lá no Ré menor Mas não pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me... O que que eu vou fazer no ritmo aqui nessa parte? Eu vou ter que cortar o ritmo Porque eu... Sou adorador Foi assim que Deus Parei pra cima Vou dar duas pra baixo E uma pra cima E vou pro sol com quarta Sou adorador Foi assim que Deus Sol com quarta Me fez então ador... Me fez, eu já tô no sol com quarta E eu adorarei No rei, na silva rei Eu já taco pro sol de novo Tô lá E Deus me fez então adorarei Adorarei Ok? Volto pro dó Adorarei Esse barulho é de chuva Seja bem-vindo à chuva Glória a Deus Adorarei Sem humor Sem humor Fui chamar Mesma coisa Uma, duas Ré menor Vou adorar Fá Foi assim que Deus me... Sol com quarta Fez então adorarei Aí esse adorarei Eu vou prolongar um pouquinho Porque depois vai ter aquele ataque Daquela sequência, né? Que no caso é o contrabaixo que faz Isso aqui, ó Ó É o mi menor Sol Peraí É o mi É... Mi, sol, lá Mas é o contrabaixo, ó Mas aí a gente vai ficar na base do sol mesmo Torarei Prestei atenção nessa parte aí Então é isso que eu vou fazer Vou manter o sol E vou depois atacar pro lá menor Ninguém vai me calar Te adorar Fá Está em meu... Ó o ritmo E ainda que tirarem Sol Quando chegar Ó o ritmo Repete Quem vai me calar Aí a mesma coisa Repete a mesma coisa A forma de empregar e o ritmo Aí quando... Quando chegar nesse... Repetiu essa parte Ninguém vai me calar Te adorarei Vocês vão usar aquela outra parte Te adorarei No céu Te adorarei Ó Te adorarei Aí nesse pedaço Te adorarei Te adorarei Vocês vão usar o ritmo assim Duas pra baixo E uma pra cima Ó Um, dois, três Um, dois, três Fá Um, dois, três Errei aqui Empolguei, né? Vocês vão fazer isso aqui A sequência do lá menor E fá e dó Vou mostrar sem cantar Pra vocês entenderem Vou ficar isso aqui Fá Dó Fá Dó Sol Novamente o lá menor Então nessa parte aqui Vocês vão mudar o emprego do ritmo Vocês vão ficar Um, dois, três Aí vai pro fá Um, dois, três Três e é pra cima, né? Aí volta pro dó Um, dois, três Sol Um, dois, três Lá menor Então vai ficar assim Te adorarei Te adorarei Quando chegar Te adorarei Ok? Bem, acabou essa parte aí Vocês vão retomar aquela partezinha lá Te adorarei Te adorarei Na última parte que vocês vão finalizar Esse te adorarei Te adorarei Quando chegar no céu Te adorarei Vocês vão fazer essa parte assim Te adorarei Dó Repete a mesma coisa Aí depois Quando terminar É Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão fazer esse tempo aqui É Volta pro dó Vai retomar o dó Porque vocês vão precisar fazer esse intervalo aqui Dó Sol Lá Menor Esse sol Pode ser o sol maior Mas o correto é sol com baixa em si Fez essa parte aqui Vai voltar lá naquele pedacinho É Naquela parte que tem lá Que retoma a estrofe lá, né? Pela total certeza de sua existência Ah não, aquele pedacinho lá Pelo privilégio de aqui estar Volta nessa parte aí Depois vai retomar O pré-refrão novamente Vai entrar naquela parte Ninguém vai me calar Te adorarei Tudo é a mesma base harmônica A mesma forma de empregar o ritmo O que eu vou fazer aqui É só a parte da finalização da canção Que no final que ela tá cantando Tem uma etapa assim Ela tá lá Tá lá Tá lá cantando A todo vapor Está lá a canção E vai tá você, no caso, empregando essa canção Aí quando chegar naquela parte que acabou Te adorarei É a parte final Te adorarei A gente vai dar assim Tipo uma tacada com ritmo a pausa Isso aqui, ó Te adorarei Como que você faz isso aqui É desce e sobe Nessa subida Tenta dar uma abafada com a palma da mão Pra fazer isso aqui, ó Segura pra poder o ritmo não ficar solto Isso aqui, ó Ok? Ó Tô com a paleta, né? Então é isso aqui Te adorarei Quando chegar aí Em cada acorde Vocês vão dar uma sinalizada dessa pausa Isso aí, obviamente, na igreja Fica muito bonito Quando tem a bateria fazendo junto, né? Fica um peso muito legal Aí vai dar essa pausa Te adorarei Chegar aí Te adorarei Te adorarei Quando chegar Te adorarei Aí depois retoma o instrumento, tudo, né? Te adorarei Te adorarei Aí fica repetindo esse te adorarei E no final termina no lá menor Chegar aí no céu Te adorarei Mas aí a parte da finalização Cada um vai empregar da forma que vocês Dependendo do momento também, né? Às vezes ela tá Tocando a canção Mas aí Deus tá derramando aquela unção Tá fazendo o mover O movimento na igreja Os irmãos tão chorando Tão se alegrando Se abraçando Aí Cada instrumentista Que foi empregar essa canção Utilizar essa cifra Pra depois multiplicar ela Pra levar ela Pra momentos de adoração na igreja Ou em qualquer outro lugar Cada um vai gerenciar Vai tá empregando É a forma de De tocar a canção Da forma melhor Tá bom, pessoal? Espero ter podido ajudar vocês aí A palheta acabou de cair dentro Da boca sonora do violão Mas é tudo pra honra E a glória do nome do Senhor Eu espero que vocês É... Tenham aí uma boa aula Um bom desempenho E quando vocês estiverem Tocando essa canção Na igreja Obviamente eu vou estar Sendo representada Por vocês Por cada um que vai estar Usando uma guitarra Ou um violão Pra tocar essa canção Ela é muito bonita Tem uma letra Muito forte Nos nossos corações Muito obrigada Por ter assistido Esse vídeo Não se esqueça De dar o like Por favor Deixar o comentário Se inscrever Compartilhar Se você já é um inscrito Meu muito obrigada também Pelo seu carinho Por acreditar no nosso trabalho Deixa também uma mensagem Lá na minha ferramenta Comunidade Pra mim Não deixa de visualizar lá Nossos conteúdos Que a gente tem colocado lá É muito importante também Pro crescimento do canal Pra que a gente possa Estar alcançando mais vidas aí Fiquem todos vocês com Deus Muito obrigada aí Por termos alcançado Mais uma meta de inscrito E até a nossa próxima aula Em nome de Jesus